O que é DATEC? DATEC é uma sigla que significa documento de avaliação técnico. Esse documento contém resultados de avaliação técnica de sistemas e produtos inovadores. Os sistemas convencionais são tratados nas FATs, ficha de avaliação de desempenho, que é conteúdo de um outro vídeo no nosso canal. Esse termo DATEC surgiu no Regimento Geral do PBQPH e é para tratar de sistemas que não têm normas prescritivas. Então você ou cria um sistema originalmente no Brasil ou adapta de outro país e não tem ainda norma disponível para aplicá-lo. Então o DATEC seria uma validação desse sistema. Com a norma de desempenho, o DATEC ficou mais evidente, porque os órgãos certificadores reconhecem esse documento para validação dos sistemas inovadores. No site do Ministério do Desenvolvimento Regional, esses documentos estão disponíveis gratuitamente. Então está o endereço aí na imagem e você clica lá em SINAT. Lá vai ter uma lista dos diversos DATECs. Eu peguei um exemplo de parede maciça com armadura de fibra de vidro protegida com poliéster, que é um sistema inovador que não tinha norma prescritiva. Então foi criado esse documento no SINAT, que é o DATEC nº 5, que trata desde a caracterização, execução, manutenção, até a avaliação completa de desempenho com os diversos requisitos, segurança estrutural, térmico, acústica, estanqueidade e demais. Esse vídeo foi promovido pela GPID Consultoria e Projetos e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brits. Até a próxima!